Programa Seguro Oferecimento Cartão de Crédito Porto Seguro Quem tem paga menos no seguro de auto Bradesco Seguros Vai que seu herói não pode ajudar Sul América A vida é imprevisível E isso é muito bom Tóquio Marina e Seguradora Há mais de 50 anos Levando proteção e tranquilidade Para todo o Brasil Zurich Seguros MAFRE Aseguradora Global de Confiança SintiSeg Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo Boa noite A Sempolmed é uma prestadora de serviços médicos e provedora de soluções integradas para avaliação de riscos na área de saúde Entre as especializações estão a realização de exames clínicos, laboratoriais e de avaliações médicas proponentes de seguros E para conhecer mais sobre a Sempolmed E para conhecer mais sobre a Sempolmed vamos receber no programa seguro de hoje Jairo Weitman, sócio fundador da empresa O programa seguro de hoje Jairo Weitman, mais um programa seguro de hoje Jairo Weitman, desculpe Dr. Jairo Weitman, médico que há muitos anos enveredou por um caminho que hoje é uma realidade Jairo, muito obrigado pela sua presença Boris, para a gente é uma honra estar aqui no seu programa Jairo, 30 anos atrás você iniciou com algumas novidades Auxiliando tanto o consumidor, tanto o corretor e principalmente a seguradora Gerenciando o risco O que a Sempolmed faz hoje, 30 anos depois? A Sempolmed começou há 30 anos fazendo exames médicos, avaliações para que a seguradora tivesse mais possibilidades em avaliar o risco em que incorria ao ter um proponente contratando um seguro de vida Essa prática é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Europa A companhia ela até tem uma atratividade de preço, atratividade de produto desde que ela saiba quem ela está aceitando Esse exame médico, esse processo todo, dá essa garantia, é isso que você está me dizendo? Exatamente, fazemos os exames médicos com o intuito de avaliar o risco que essa pessoa significaria para a companhia Mas em contrapartida, o segurado, o proponente tem a chance de, de uma maneira muito transparente, saber de que maneira ele está sendo aceito na companhia Isso traz uma tranquilidade para o consumidor, para o segurado O segurado foi lá, preencheu o cartão proposta ou a apólise, fez a declaração de saúde dele Você, a tua empresa, checou essas informações das diversas maneiras E aí, isso também não tem uma discussão lá na frente Tinha essa doença ou tinha essa propensão? O que é feito lá está consagrado no exame? É isso, hoje as seguradoras se modernizaram, passaram a usar o que se faz muito no exterior Como você disse antes, nos Estados Unidos ou na Europa E baseando-se nessa avaliação de risco, que não só depende de exames médicos Eles conseguem classificar e manter, dependendo do produto da seguradora O valor até o final da vigência do seguro Jairo, isso no começo era usado para seguros de maior porte Com o tempo, as companhias perceberam que para elas estarem competitivas no mercado Elas precisariam fazer uma gestão parecida com essa A gente não precisa efetivamente do exame Mas a gente precisaria, a gente seguradora ou a SampleMed Precisaria conversar com esse proponente Hoje é o carro-chefe da SampleMed e esse tipo de serviço? A SampleMed começou fazendo exames há 30 anos O mercado no mundo evoluiu E a SampleMed trouxe ideias e adequou ao Brasil O que chamamos de tele-entrevista e tele-subscrição Nessa tele-entrevista, você checa as declarações que esse cliente, que esse prospect declarou? Então, se ele declarou um determinado peso Ou alguma medicação que ele toma Ou você conversa sobre esses pontos? Nós adaptamos a DPS ao nosso sistema Levamos em consideração todas aquelas perguntas que são feitas Que normalmente o proponente preenche com o seu corretor Ou com o seu gerente de banco E vamos avaliar todas as questões E a partir disso, podemos avaliar o risco desse proponente Jairo, essa tele-entrevista é feita por um médico ou por uma enfermeira E se quando ela faz, o cliente tem uma boa aceitação E eu também quero saber se é demorada essa entrevista As entrevistas são customizadas e elas são usadas de acordo com o que está sendo vendido O que é muito interessante nisso é que a gente dá um parecer, uma sugestão de aprovação Ou de... Recusa Não só recusa, que dependendo do modelo que a seguradora trabalhou, a resseguradora Você pode classificar esse risco Você pode agravar o prêmio ou não se pode sugerir? Ou até dar um desconto E quanto tempo demora uma tele-entrevista? Em média Você já me deu entender que você tem entrevistas mais rápidas ou mais demoradas Dependendo de outros fatores Quanto tempo vai a mais rápida, quanto tempo vai a mais demorada? Claro, se você pensar em termos de quanto essa pessoa é saudável É uma entrevista onde a gente vai ouvir um monte de nãos Onde a pessoa não vai ter que explicar qualquer alteração Isso vai durar em média 15 minutos Mas ela pode chegar a durar 30, 40 minutos A gente não só pergunta as questões de saúde Mas também riscos profissionais, as esportes de risco Tudo vai ser avaliado Para que a gente possa classificar de uma maneira muito individual Esse risco Fora a garantia para o comprador de seguro, para o segurado, propriamente dito De que ele fez uma declaração para o corretor Que a companhia checou essas declarações Deu um ok, então ele se sente mais seguro Que eu já falei antes no sentido da liquidação do sinistro Você acredita que o trabalho da Sampolmede Ajuda as companhias, consequentemente aos corretores A manter uma sinistralidade mais baixa do que a habitual? Essa é a maior contribuição da Sampolmede? Sim, é verdade Porque faz com que a companhia aceite riscos que normalmente não aceitaria Jairo, quando há essa checagem de informações por parte do corretor A Sampolmede também alivia a responsabilidade desse corretor Não só dele Se o próprio segurado omitiu alguma informação E você na teleentrevista A sua enfermeira na teleentrevista checa isso Ajuda na responsabilidade do corretor? Primeiro, toda entrevista é baseada na lei Ela tem a proteção da lei Então ela tem um valor legal Tanto para o segurado como para a seguradora Sim O corretor, que não é o técnico especializado em saúde Tem nessa hora a oportunidade de consultar De vender o seguro E deixar a parte médica para aquela equipe que está habituada a mexer com isso O corretor, quando ele fecha o seguro Ele está fazendo um agenciamento ou fechando o seguro Ele já avisa, ele deve avisar ao seu cliente Olha, você vai receber um telefonema para conferir, para checar, para administrar essas informações? Boris, isso é super importante Dependendo das seguradoras, a gente tem feito não só as entrevistas como exames médicos Então é muito importante que o proponente, o futuro segurado Seja informado pelo corretor do processo de aceitação para o seguro Nós viemos de uma evolução Nós começamos falando que esse serviço dos exames médicos Era feito principalmente na Europa e nos Estados Unidos Depois o Brasil começou a fazer essas entrevistas, essas checagens Só para seguros e alto valor E a gente estava conversando aqui antes da gravação E você me dizia que até para as apólices dividir em grupo Ou seja, para importâncias seguradas menores As companhias também querem esse serviço Então, está realmente comprovado que qualquer checagem é válida Porque sinistro é sinistro Com certeza, Boris É só uma questão de customizar as necessidades da seguradora E a gente pode aplicar as metodologias de subscrição Ok, Jairo Nós vamos para um intervalo comercial E na volta nós vamos entender outros setores Em que uma entrevista médica pode ajudar muito as empresas e as seguradoras Não saia daí que nós voltamos já já Você sabia? O Senado aprovou projeto de lei que disciplina o funcionamento de empresas de desmontagem de veículos No crédito, amigo Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não? Esse é cartão de crédito da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você ganhou o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor O pagamento do IPVA hoje é feito em 3 parcelas E no início do ano, quando a coisa aperta Se eu for governador, vou dividir em 10 parcelas sem juros Já melhora, né? Existe um outro caminho Skaf, governador A toda hora, imprevistos acontecem Uns bons Outros nem tanto Mas são eles que criam momentos inesquecíveis Por isso, viva sem medo O resto, deixe com a Sul América Afinal, são 118 anos trabalhando Para cuidar cada vez melhor da sua saúde Do seu carro Da sua família Do seu presente E do seu futuro A vida é imprevisível E isso é muito bom Peça a Sul América para o seu corretor Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho? Tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente Minha família ficou lá As crianças Tem jeito? Tem MAFRE Se tem seguro MAFRE Vida Tá resolvido Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves Tranquilidade pra você e sua família Fale com seu corretor e peça MAFRE Alô? Batman Sinto muito O Batman não pode ajudar O quê? Problemas com alternador? Que fase Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime Melhor ter um Bradesco seguro alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais Princesor, é só ligar, né? Fale com seu corretor Bradesco Seguros É melhor ter Foi um dos mais assíduos deputados federais Defende a cultura brasileira e a educação de qualidade Quero voltar pra ajudar essa rapaziada a sair das drogas e outros maus caminhos Peço seu voto 15 e 70 São Paulo precisa de educação de qualidade Vote nos deputados do PMDB O programa seguro está de volta e continuamos a entrevista com Jairo Weitman Ele fala sobre o gerenciamento de risco voltado para seguro de vida e saúde nas suas diversas formas Vóris, é com você Estamos de volta com o programa seguro desse domingo Hoje com o Dr. Jairo Weitman falando sobre telesubscrição, aceitação de risco de pessoas Tendo aqui uma aula do que a gente deve ou como a gente deve aceitar determinados riscos Jairo, o corretor de seguros ele fecha uma proposta e ele é ansioso Todo corretor de seguros é ansioso E ele quer uma resposta da seguradora que o seguro está tudo ok Que o segurado dele está coberto Então eu sou corretor, eu fechei um seguro e eu sei que eu tenho que ter uma entrevista médica Como eu aciono e em quanto tempo eu tenho uma resposta positiva? Até pela legislação existe um prazo de 15 dias para que o proponente seja informado dessa aceitação ou não A Sampon Med trabalha de olho no relógio Então recebendo ou por e-mail ou por telefonema essa solicitação Ou mesmo diretamente da seguradora essa solicitação da entrevista ou do exame médico Entramos em contato com o proponente agendando Jairo, existe algum site que o corretor, o corretor gosta de trabalhar até mais tarde Quer tirar informação da frente Já existe algum site da Sampon Med em que o corretor possa pedir diretamente nesse site essa entrevista ou esse exame? Boris, boa pergunta Ainda não, mas a nossa TI tem trabalhado arduamente para passar a oferecer esse serviço Jairo, depois que o corretor agendar a entrevista, ele vai poder acompanhar também o andamento desse processo? Ele vai poder saber se já foi feita, se já foi enviado à companhia para ele na companhia ter a confirmação da aceitação? Sim, nesse processo já tem como acompanhar o agendamento, a realização e a devolutiva para a seguradora dos processos realizados Jairo, a presença do médico na hora do exame médico, na casa do cliente, causa algum mal estar? Ou realmente é uma coisa superada? Não tem travamento? Não tem incômodo? Não, Boris, acaba se tornando um grande evento Normalmente o médico vai acompanhado de uma equipe de enfermagem Onde ele foi previamente orientado por uma equipe de agendamento Em geral facilita demais a vida do segurado Jairo, você conversava comigo aqui no intervalo da gravação E você me dizia que em muitos casos Essa avaliação, essa entrevista muda a vida do cliente O cliente muitas vezes ele não sabe que ele está com alguma predisposição médica E a partir daquele momento ele passa a se cuidar e tenta reverter o quadro Tem essa finalidade também? Você como médico se sente até mais realizado quando você consegue detectar e orientar o paciente? Sim, Boris, essa é de verdade uma das grandes satisfações que temos ao realizar esses exames Dentro de uma ética médica, sempre orientaremos a esses proponentes procurarem um especialista Para que possa tratar essa tendência ou patologia Jairo, você também me contou outro dia De que saindo agora um pouquinho do mercado de seguros Vocês também estão prestando serviço para algumas empresas E me chamou a atenção quando você me conta que hoje um dos setores que a São Paulo Médio atua bastante É no setor de navio A contratação, inclusive de mão de obra, exige alguns cuidados Como a São Paulo Médio auxilia essas companhias de navegação nessa contratação? Sim, Boris, é verdade A gente tem atuado na área de exames admissionais Para tripulantes brasileiros que pretendem trabalhar em companhias de cruzeiros No sentido de precaver-se qualquer sinistro maior ou eventualidade maior Até porque uma eventualidade em um navio tem uma outra característica Obriga uma série de manobras para se resolver aquele caso Isso deve ter um custo bastante elevado A gente estudou e sabe que grande parte dos acidentes marítimos foram quando houve desvios de rota Jairo, existe... é claro que o navio quando chega ele vem com uma determinada tripulação Por que ele contrata? Por que ele não traz 100% já da origem dele contratada? Por que eles contratam sempre no Brasil essa quantidade que eu acho que é bastante grande? Muitas pessoas são contratadas fora da temporada Porém, existe uma regulamentação brasileira onde 30% dessas pessoas tem que ser brasileiras Quando o navio passa na costa brasileira Ah, quer dizer, o navio vem, então se ele vai contratar X, 30% sobre X Ele tem que ser natural brasileiro ou natural para ser contratado E com o exame médico, vamos chamar de admissional Ou um admissional mais completo, feito pela sua empresa Exatamente, é muito importante que essa pessoa seja muito bem avaliada Quando você faz um exame médico, a gama de doenças que podem ser detectadas Você está fazendo de uma maneira, desculpe, eu não sou médico Expressa um check-up na pessoa, através desse exame de sangue Outros exames que você possa fazer, complementares É um mini check-up? É um check-up express? Muito pertinente essa tua pergunta Porque existe uma diferença muito importante Do médico de seguros com o médico do consultório O médico do consultório quer saber o quanto doente você está E o médico de seguros quer saber o quanto saudável você está Então, com essa gama variada de exames A gente consegue avaliar Claro, é uma triagem Num primeiro momento a gente vai fazer Baseado em estatísticas, aquelas perguntas comuns a todas E eventualmente, se houver a necessidade de entender melhor aquela alteração Fazer procedimentos complementares Jairo, um segurado, um interessado, um próspecto em fazer seguro Que tenha uma vida regrada, peso, anda de bicicleta Não torce para o Corinthians como nós Ele já sai na frente na tua avaliação, no teu questionário, na tua entrevista? Com certeza A companhia olha com muito bons olhos Pessoas que hoje têm uma vida saudável Com trabalhos voluntários Realizando atividades esportivas Tendo uma dieta saudável Já está na hora da gente medir o estresse da pessoa? Quer dizer, o estresse hoje é uma causa para o desenvolvimento de vários problemas O estresse já é conversado também, de alguma forma? É interessante você perguntar isso Porque faz parte das nossas perguntas na tela entrevista Entender qual o grau de estresse Já nem vou perguntar como é que é isso Para a gente não se sentir estressado E outra coisa também, Jairo, que eu tenho muita curiosidade Quando o paciente tem algum problema E você precisa detalhar isso melhor Você precisa colocar para a companhia Com mais riquezas e detalhes Aquela patologia apresentada E o paciente, muitas vezes, ele não tem a linguagem técnica Ele não tem o conhecimento O tempo dessa patologia Você, como médico A tua empresa, como uma empresa de serviços médicos Pode entrar em contato com o médico do paciente Claro, evidentemente que eu acho que ele deve Autorizar isso Mas desde que é autorizado Você pode ligar Doutor, estou entrevistando para a Fise de Seguro Fulano de tal Ele me disse que ele tem lá uma batidinha diferente no coração Queria conversar sobre isso Isso acontece, você pode fazer e é normal? É, você tem razão Com a anuência do proponente, do segurado A gente sim entra em contato com o médico E detalha aquele evento, aquele histórico médico Para que possamos fazer uma avaliação mais justa Tudo que a gente fez e faz, Boris Tem como motivo principal Classificar de uma maneira individual Aquele risco Então, quanto mais Claro, às vezes pode demorar um pouco mais a entrevista Mas, com a demora dessa entrevista A gente consegue coletar informações detalhadas E avaliar de melhor maneira o processo Bom, Jair, nós estamos chegando no final do nosso programa Da nossa entrevista e eu percebi que, fora o corretor de seguros Fora a seguradora, você também é um fã do seguro de vida Quanto mais pessoas quiserem fazer, devem fazer o seguro de vida Claro que a SampoMed vai estar em detalhe Eu queria parabenizar você, parabenizar a SampoMed Que fazem parte desse processo que, na minha avaliação e na avaliação de vários colegas corretores É de suma importância O corretor de seguros tem, sim, que se preocupar De selecionar o seu risco De trabalhar de uma forma melhor para a companhia Então, aceito os parabéns aqui de um corretor de seguros da SampoMed E desejo sucesso E estamos aqui à sua disposição, quando você quiser Sucesso a todos nós, Boris, obrigado Tudo bom Nós vamos para o nosso intervalo comercial E, na volta, estaremos respondendo algumas das perguntas que vocês nos enviaram Não saia daí que nós voltamos já já Você sabia? Nos planos Minha Aposentadoria da Icatu Seguros Seu dinheiro tem uma alocação dinâmica de acordo com a etapa da sua vida Alô? Batman? Sinto muito O Batman não pode ajudar O quê? Problemas com alternador? Que fase Vai que o herói que você liga está ocupado combatendo crime Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais Princesor, é só ligar, né? Fale com o seu corretor Bradesco Seguros É melhor ter Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho? Tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente Minha família ficou lá As crianças Tem jeito Tem Mafri Se tem seguro, Mafri Vida Tá resolvido Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves Tranquilidade pra você e sua família Fale com o seu corretor e peça Mafri São Paulo precisa de representantes Que trabalhem para impedir que os torcedores violentos Que brigam e cometem crimes Façam parte do nosso futebol Vamos trazer de volta as famílias aos estádios Vote deputados PSD 55 Porque o melhor da vida não pode parar O seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista Que leva você do local do sinistro ao seu destino Allianz com você de A a Z O seguro DPVAT ajuda todos os pedestres que se acidentam no trânsito Ajuda também os motoristas Ajuda os motociclistas E os passageiros no Brasil inteiro Porque a gente não consegue evitar todos os acidentes Mas pode te dar uma força quando você mais precisa Use o seguro DPVAT gratuitamente sem qualquer intermediário É simples e rápido DPVAT, o seguro do trânsito Almoço em família, praia, console E um grito do gol do meu time Um beijo de mãe, um amigo do bem Eu não troco nada que estime E quem no Senado é honesto Eu não mexo nem por favor Suplice é o nome do meu senador Alô? Batman? Sinto muito O Batman não pode ajudar! O quê? Problemas com alternador? Que fase Vai que o herói que você liga está ocupado combatendo crime Melhor ter um Bradesco seguro alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais Princesor, é só ligar, né? Fale com seu corretor Bradesco Seguros, é melhor ter O programa Seguro está de volta e agora vamos responder algumas dúvidas enviadas por vocês Boa noite, Boris Boa noite, Luciana A primeira é do Júlio César de Moura, aqui de São Paulo Gostaria de obter informações sobre seguro de alto com isenção de impostos para portadores de necessidades especiais Em caso de sinistro, como é feito o pagamento? O valor da isenção deve ser descontado? Júlio, obrigado pela tua pergunta, muitas pessoas têm realmente procurado os corretores com essa dúvida Existem seguradoras que têm produtos especiais para essa modalidade de seguro, para os seguros que são isentos de impostos Então você já contrata ele livre da isenção e você recebe também livre da indenização, mas suficiente para você ir lá e comprar o seu carro Consulte o seu corretor que eu tenho certeza que ele vai achar a melhor solução para você E agora a pergunta do Alcimar de São Paulo Sou gerente de posto de combustível e me interessei por esta área A pergunta dele é a seguinte, o que é necessário para ser um corretor? Alcimar, obrigado também pela sua pergunta Atinge um dos nossos objetivos aqui no programa, que é difundir o mercado e a profissão Você deve procurar a Funenseg, www.funenseg.org.br E lá você vai saber os cursos, a necessidade que você tem de complementar os ciclos desse curso E você vai saber como tirar uma habilitação e ser um ótimo profissional de seguros Muito bem, se você também quiser participar mandando sugestões ou tirando dúvidas Acesse a nossa página no Facebook e preencha o campo com a sua pergunta Para rever os programas já exibidos, acesse o nosso site programaseguro.com.br Lá você também fica por dentro do mercado de seguros Bem, por hoje é só, tenha um ótimo final de domingo e até a semana que vem Uma boa semana para você, Boris Para você também, Luciana, uma ótima semana para todo mundo Nesta segunda, logo após o Todo Seu, confira uma entrevista com o candidato ao Senado Eduardo Suplicy em Hora do Voto Assista agora, Além do Mais Tchau, tchau Tchau